Junto do mar Enquanto o vento passava como o voo do pensamento Que buscam e excitam inquieto, intimidante Junto do mar Sentai-me tristamente Olhando ao céu pesado e no vento Troquei e cismando esse lamento Que seria das coisas flagrante Que criai tu desejo postura Seres elementais força obscura Em volta daqui vem a gravitas Mas a imensa extensão onde se esconde O inconsciente e mortal só me responde O inconsciente e mortal só me responde Um bramido ou quem chume e nada mais 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 Um bramido ou quem chume e nada mais